Tricolor Taon. Ganha do Flamengo e mantenha a freguesia. Esse vídeo é patrocinado por Peten Shop. Ganhe dinheiro fazendo apostas muito simples. Deposite um valor mínimo de R$ 10, escolha uma cor e aguarde o tempo de espera. Se no final sair a cor que você escolheu, bingo! Entre no grupo de WhatsApp ou Telegram para obter todas as dicas para você faturar uma grana extra. Faça o seu cadastro, entre no grupo e comece a faturar agora mesmo. Links na descrição. O Flamengo tá danado. E o Flamengo dando vexame. O time tá mais confuso que calça de polvo. Já começou com um gol perdido de Gabi Poker. Ele tá demais. Pronto, agora começaram as polêmicas, João. A gente vai falar mais dessas fuleiragens do que de bola rolando. E o Pitbull já faz um carinho ali em Diego. Foi porque o juiz marcou pênalti nesse lance. Mas aí o Vá chamou e anulou. E a zoada continua ali, João. Felipe Melo dizendo que Diego é vice dele. E Diego dizendo que Felipe Melo não tem mundial. Aí dentro. O Flamengo chegou com perigo nesse chute de bigode. Mas o Hugo como um bode... O miserável tirou com a unha encravada do dedo mindinho. Agora olha esse lance, João. Gabi Poker cruzou debaixo das pernas do zagueiro pra rascaeta. Mas o Pitbull tava lá pra morder a bola e acabar com a festa na favela. O carequinha mandou essa. Mas Marco Felipe tava ligado. E o Flu responde com esse chute de moleira. Parecia um chute mesmo, João. E pra variar, outra polêmica. Mas o Pitbull foi na bola. Pois é, o Urubu tava querendo tudo. Pênalti que não foi, gol irregular. Igual esse aí, João, de Gabi Poker. Pois é. E ele comemorou feita a molesta. E não adiantou de nada. Impedido. O chifre esquerdo tava pendendo pro lado. E ele se ferrou. Ei, Laiá. Quer ver mais confusão, João? Agora foi entre quase gol e calendário. Calegari. O negócio ficou arrochado e os dois foram expulsos. Agora sim o que a gente quer ver. Bola na área e gol de John Arias. Ele é de onde, Chicó? Sei não. Parece que é da Colômbia. Só sei que Hugo levou uma peruzada danada. A bola tava em cima dele, João. É, esse é o famoso mão de sorvete. Deixe o like nesse vídeo. E não esqueça de entrar no grupo que tá na descrição. E aprenda a ganhar dinheiro agora mesmo de um jeito simples e rápido. Entra aí!